Boa tarde, celebrações na Guiné-Bissau, os 47 anos da proclamação da independência do país, que aconteceu a 24 de setembro de 1973. O programa das comemorações, que tem como palco o Estádio Nacional, é vasto e conta com a presença de chefes de Estado de quatro países da subregião e vários outros governantes estrangeiros. Portugal é representado pelo Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Hoje em Bissau, todos os caminhos vão dar ao Estádio Nacional 24 de setembro, que será palco das comemorações da festa da independência nacional. A presença de um grande número de elementos de segurança já é claramente visível para garantir a ordem durante todo o ato. Para a cerimónia estão confirmadas as presenças de quatro chefes de Estado, do Senegal, do Burkina Faso, do Togo e da República da Nigéria. Também presentes para a cerimónia estão os chefes da diplomacia de Portugal e da Libéria. A Guiné-Bissau celebra hoje 47 anos da independência nacional, proclamada unilateralmente em Lugajor, colinas de Boié, a 24 de setembro de 1973. Depois deste texto, deve sido aprovado por unanimidade. A primeira Assembleia Nacional da nossa história, termina a vontade soberana do nosso povo, proclama solenamente o Estado da Guiné-Bissau. Durante as celebrações da festa da independência, o Presidente da República da Guiné-Bissau vai proferir um discurso no Estádio Nacional 24 de setembro em Bissau, perante os populares e dignatários guineenses, como também aos hóspedes estrangeiros, e fará a entrega de condecorações. Logo de seguida, Sissoko em Baló vai inaugurar duas avenidas em Bissau, que serão rebatizadas com nomes de Maquissal e Moamadu Boari, os presidentes do Senegal e da Nigéria. Ao longo dos anos, o país tem experimentado momentos difíceis a nível político, econômico e social. Educação, saúde e justiça são as áreas em destaque no novo acordo de cooperação entre Portugal e a Guiné-Bissau para o quinquenio 2021-2025. O acordo foi estabelecido na visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal à Guiné-Bissau. Augusto Santos Silva participou hoje nas comerações da independência guineense. Educação, saúde e reforço à justiça são os setores com maior prioridade no novo programa de cooperação entre Portugal e Guiné-Bissau, que compreenderá um período de 2021 a 2025. O chefe da diplomacia lusa, que termina hoje uma visita de dois dias à Guiné-Bissau, diz que os dois países estão a trabalhar para uma maior elevação da cooperação, cujo estado atual é ilugiado pelos dois lados. Esses contactos ao mais alto nível significam que nós não vamos começar a cooperar, porque cooperamos há muitos anos, mas vamos chegar a um novo nível, a um novo patamar da cooperação. Por seu lado, a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa, garantiu que algumas questões mais sensíveis, como por exemplo a atribuição de vistos para os estudantes que têm protestado sobre este assunto, é uma das questões abordadas com um homólogo português e cuja solução será apontada brevemente. Encontramos soluções muito viáveis e práticas para facilitar a tramitação dos vistos para os estudantes que queiram ir estudar para Portugal e que estejam dentro de um limite certário para ver a lei. No final do primeiro dia dos encontros ao mais alto nível, Augusto Santos Silva, ao lado de outras personalidades, cantou os parabéns ao Presidente da Guiné-Bissau. É a melhor maneira de mostrar a grande amizade que une os povos guineense e português, os dois países e as mais altas figuras do Estado. O clima de festa continua hoje, dia 24 de setembro, data que assinala a independência da Guiné-Bissau, proclamada em 1973. E aí